Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, sejam bem-vindos ao meu canal Tempo Fã, Fã de Filmes Sérios. No SBT, no cinema em casa, vai passar o filme Alves Kilos 2, um filme de 2009, um filme de comédia, musical e tem aventura, Alves Kilos 2. É um filme americano, uma live action, uma animação digital lançada em 2009. Os esquilos Simon, Alves e Theodore voltam para a escola. A diretora pede que eles vencem um concurso de bandas para salvar o programa musical da instituição, mas eles precisam enfrentar a forte concorrência das esqueletes. Alves e Esquilos 2, um filme de comédia, custou R$ 70 milhões para ser feito, R$ 70 milhões. Eu fui um recadador de bilheterias, foi muito bem, recadando com a R$ 143 milhões. Alves e Esquilos, temos continuação, Alves e Esquilos 3, em 2011. Alves e Esquilos 2, temos crítica de 20% no site Rota Amatória. Saia de crítica, 20% de crítica. Alves e Esquilos 2, também elogios no Key Shorts Awards de 2010. O filme ganhou um prêmio de filme favorito. O filme foi indicado para a categoria Família no Nacional Móveis Awards de 2010. Só perdemos para Harry Potter e Língua do Príncipe de 2009. O filme ganhou alguns prêmios, e foi indicado alguns prêmios Alves e Esquilos 2. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal para ter mais notícias de filme séries. Até a próxima, tchau. Curte aí a notícia. Até a próxima.